Gente, agora vamos falar sobre ordem e classe Olha que legal, agora é que a gente vai introduzir Centenas, desenhar unidades E depois tem as classes, tem as unidades, tem as milhares Milhares, você vai entender, bora fazer na prática Exercício número 1, bora começar do começo Preencha as classes e a ordem Eu vou começar pela ordem, a ordem é mais fácil, a gente até introduziu Primeiro, segundo, terceiro Primeiro, segundo, terceiro Quarta, primeiro, segundo, terceiro Quarta, quinta, vai olhando aí do lado O que eu tô fazendo enquanto eu falei, beleza? Então a ordem a gente já fez O que é classe agora? A gente sempre vai começar aqui também Da direita pra esquerda, vai ser unidade Dezena Centena, por isso que a gente fala que é Novecentos, porque ele tá na casa Dá centena E que a gente fala que é dezena Porque ele tá na casa, dá dezena, é quarenta A gente vai explicar um pouco mais Mas o conceito é isso Unidade, dezena, centena, vamos fazer o b Pra você entender melhor ainda Unidade Dezena, centena Vai olhando que eu tô mostrando aí pra você E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar de classe Unidade de milhar Beleza? Certo, não sei o que é isso Calma que eu vou te mostrar Olha o item C A gente já fez as ordens E agora a gente vai começar da primeira ordem pra lá Como que começa? Unidade Depois é? Dezena Vai olhando aí Centena E agora repete Unidade, dezena, centena Só que agora a gente vai estar na classe das Unidade de milhar Dezena de milhar Certo, não entendi Olha que legal Existe Quatro Imagina se a gente fosse fazer quatro milhões Isso aqui é dois Quatro milhões É muito Um Dois Três 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 Vinte e três Quatro milhões É muito nulo Olha que legal Isso daqui Que vai te ajudar as classes Você precisa saber até quatro milhões Não, eu te mostrei Porque quem sabe o mais sabe o menos Mas o contrário não Então, ó Normalmente só vai cair até milhão Só essas três primeiras aqui você já sabe Só que o conceito Se você entender o conceito Dessa primeira classe das unidades Depois que vai pra classe dos milhares E depois que vai pra classe dos milhões As outras é só replicar Bilhão Trilhão Quatrilhão Quatrilhão Blá 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 Vamos focar aqui primeiro, ó Na classe das unidades Como é que a gente começa? Ah tá Isso aqui é se você estivesse curioso Como é que a gente vai fazer, ó Sempre esse número Ah, meu Deus Guarda aqui Esse número aqui, ó Ele é unidade Então ele tá na unidade Esse aqui ele vai tá na dezena Centena Depois unidade Dezena Centena Unidade Dezena Centena Unidade Dezena Centena Unidade Dezena Centena Unidade Dezena Só que Cada um tá numa classe Esses três aqui Estão nessa classe Esses três aqui Estão na classe Qual classe? Que é dos milhares Então é a unidade De milhar Dezena De milhar Só isso Centena De milhar E aqui vai ser o que? Unidade De milhão Milhões Só o nome Milhões Unidade De milhões Unidade De milhões E a gente fala Normalmente milhão É M Bilhão A gente pode pôr um B Então unidade De bilhões Dezena De bilhões Centena De bilhões É isso que eu falei Aqui pra cá Você não vai usar Mas o conceito É a mesma Se ele tá na classe De trilhões Como é que vai chamar isso aqui? Unidade De trilhões Dezena De trilhões Centena De trilhões E aqui Unidade De Quatro trilhões Dezena De quatro trilhões Legal? Então aqui Eu pus o número Pra você Ah, eu não vi Um aqui Tava no cantinho Que é Cento e vinte e três Quatro trilhões Desde o começo Eu não tinha visto Meu celular tava na frente Agora que eu vi Desculpa aí Mas você entendeu O conceito é sempre o mesmo Então é Cento e vinte e três Quatro trilhões Legal? Onde você vai precisar focar? Unidade Milhar Milhões Acabou Lembra disso aqui Unidade Dezena Centena Unidade Dezena Centena Unidade Dezena Centena Tem que ser um manta Pra você Mantra E sempre começa da primeira ordem E vai até Primeira ordem Segunda ordem Terceira ordem Tá Então a sexta ordem Ele tá na classe De milhar E ele é uma centena De milhar Entendeu? Legal? Aqui ó Se você quiser também Continuar Depois de quatro trilhões É quinto trilhões Seis trilhões É só curiosidade Porque Um luso Beleza? Então isso aqui É a ordem que lá A gente vai trabalhar um pouco mais Dá aquele check Eu não dei o check lá no dois E lá no um também Dá o check lá E vai precisar de mais Tchau Tchau Obrigado.